Fala time, como vocês estão rapaziada? Vocês estão bom? Estão bom mesmo? É com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Dudu, o treino dele, o que ele postou já para o seu retorno. Ramires não perdoou e olha, esse daí quando voltou a falar, pelo amor de Deus, hein? E também, será que é possível o Palmeiras contratar o Davi Luiz, rapaziada, do Arsenal? Eita, estão se cogitando demais, hein? Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença. Já deixa o seu like agora no início do vídeo, fortalece com a sua inscrição, que é muito importante. E assim esse vídeo vai para mais palmeirenses, beleza? Pessoal, no jogo de hoje a gente tem Palmeiras e CRB, jogo pela Copa do Brasil. Fazia tempo que o Palmeiras não estreava antes das oitavas, né? Desde 2015, hein? Desde 2015, agora que mudou a regra, Palmeiras voltou uma fase, todo mundo. Rapaziada, e também para o jogo de hoje, eu indico para vocês a Connect Plus, onde vocês chamam eles aí, você tem os melhores canais de filmes, séries, jogos do Palmeiras, esportes, tudo destravado. E o melhor de tudo, 2 mil filmes, 3 mil séries, cara. Conteúdo para criança, é show de bola, beleza? Então, link na descrição, a Connect Plus. Pessoal, vamos começar pelo Dudu. É o seguinte, o senhor Dudu, do Dibris, pequeno gigante, baixola, conhecido assim na CEP, ele postou um vídeo onde ele estaria já treinando, estaria com preparador físico ali, fazendo o seu treino separado, né? Porque ele ainda não pode vestir nenhuma camisa do Palmeiras até agosto. Então, o próprio Dudu mesmo, ele já colocou, rapaziada, eu estou me preparando, olha como está rolando os treinos aqui, ele tem que mostrar isso, né? Porque ele volta a ser jogador do Palmeiras e o Palmeiras aí vai ter um grande reforço, pessoal. O Palmeiras vai ter um grande reforço. E o Dudu é um jogador muito importante para a gente, né? Então, a gente sabe que com o retorno do Dudu, a gente vai ter aí um time bem estruturado, um time onde os próprios jogadores que estão ali vão ter uma referência. Eu trouxe há um tempo atrás falando, ó, eu acho que faltou no time do Palmeiras nessas últimas partidas, principalmente da final do Campeonato Paulista, pelo menos o que eu percebi, uma referência. A gente precisava ter uma referência ali, aonde não estava funcionando com o Rony, não estava funcionando com o Luiz Adriano. Então, a gente viu alguns lances ali com a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo, algumas jogadas onde faltou a referência, faltou aquele cara para decidir aí, sabe? Para poder aí bater no peito e falar, manda em mim que eu vou abrir ali, manda em mim então que eu vou abrir. Então, eu creio que faltou muito isso. E com o retorno do Dudu, a gente vai poder aí ter essa referência, né? Agora, falando sobre o Ramírez e o absurdo, né? Eu já tinha lido, ó, eu já havia lido uma notícia dele semana passada e eu falei, eu nem vou falar sobre o Ramírez, porque já foi, já saiu, né? Já era, tá, beleza. Ele deu uma declaração, então, meu, super normal. O cara, ele está magoado com o clube, com a torcida, com tudo isso, né? Beleza. O que aconteceu ontem? Ele deu outra declaração, né? Então, se eu não me engano, foi para o Lance, foi para o Lance ou para o UOL, porque a gente lê tanta coisa, e ele estava falando, ó, se eu for dar um recado para os jogadores que estão pensando em voltar para o Brasil, eu indico não voltarem, porque o jogador que está vindo da Europa, vamos supor que nem o Davi Luiz, ou o jogador tipo que nem o Willian, né? Esses jogadores que estão na Inglaterra, aqui é outro mundo, aqui é outra coisa. Se ele quiser vir, é para ele estudar muito o time que ele vai vir e pedir referências. Pô, Ramírez, pedir referência, falar o time, estudar, isso daí é o básico que todo jogador faz, né? Quando eu venho aqui e falo, ó, torcida, vamos dar uma segurada, esse negócio de pichar muro, esses negócios de fazer isso, não cai bem, porque o jogador pede referência, isso daí é o mínimo. A questão aí, ô Ramírez, é muito diferente. Faltou técnica, faltou bola, faltou jogar, faltou, sabe, não ficar indo para rolê numa pandemia, faltou isso para você, tá? Ter um pouco de empatia com o clube também. A gente sabe que você era um jogador que treinava, que era um jogador isso, aquilo, beleza. Só que quando você não está bem, você evita problemas. É a mesma coisa. Eu estou no meu trabalho, eu não estou no dia legal, eu vou evitar problemas, eu vou fazer, sabe, aquilo ali que é o que eu consigo entregar naquele momento. Agora, eu não vou ficar, puta, eu não estou bem, a noite eu estou no rolê, entendeu? E os caras verem que eu estou no rolê, falam, pô, mas o Rodrigo falou que não estava bem, saiu mais cedo e a noite ele está no rolê. Como assim? Não faz muito sentido isso. É, não faz. Então, Ramírez, eu acho que faltou muito também, um pouco, faltou muito um pouco de você. Não, faltou também um pouco de boa vontade sua com a CEP, com o Palmeiras, de entender o que a torcida estava criticando. Porque a gente não criticou nada além do que a gente não pudesse esperar de você, que era o seu futebol. O mínimo era isso, né, rapaziada? Estou certo ou estou errado? Comenta aqui embaixo. Ó, e essa semana veio também grandes notícias, muita gente falando sobre o Davi Luiz. O que está pegando, rapaziada? É o seguinte, o jogador, ele está com o seu contrato encerrando pelo Arsenal, então ele poderia assinar com qualquer outro clube, e nisso daí já teria o Flamengo na jogada, aonde o Davi Luiz está no Rio de Janeiro, ele cantando músicas do time do Flamengo, tudo isso. Só que teve sondagem do Grêmio e do Palmeiras, aonde eles foram perguntar, o quanto que o Davi Luiz está ganhando? Quanto isso? Quanto aquilo? Aí, hoje mesmo, agora, até o Flamengo já está tirando o pé, porque o cara, ele ganhava no Arsenal 6 milhões de euros por ano, recebeu uma proposta do Benfica de 2 milhões e meio de euros por ano, por ano, e nenhum clube brasileiro vai pagar isso daí, não vai pagar isso daí mesmo. A gente sabe que o Davi Luiz é um bom jogador, não é um jogador ruim, na minha opinião, é um jogador de bom para ok, regular, final do Mundial 2012 contra a Gambazada, não precisa nem falar nada, Copa de 2014, a culpa não é só dele, a culpa não é só dele, Davi Luiz é um zagueiro bom, é um zagueiro técnico, é um zagueiro que tem qualidade, agregaria muito a equipe do Palmeiras, ter um zagueiro assim, ainda mais com o Luan, na posição que o Luan tem hoje no Palmeiras, que é titularíssimo, cara, Davi Luiz seria tipo o Beckenbauer perto do Luan, na minha opinião, porque é um jogador que aparentemente não erra muito, o Luan ele erra muito, ele tem escolhas ruins, e essas escolhas acabam caindo diretamente, a gente fala, a área defensiva do time, vamos falar do Palmeiras, a área defensiva do time do Palmeiras, precisa ser de jogadores que não errem, de jogadores que na dúvida, dão a banda bola para o mato, que a bola é de campeonato, então, que não dê cotovelada no pau da bandeirinha, rapaz, que raiva desse lance, então a gente precisa de jogadores que não façam isso, tá, eu sou muito, tem gente que vai falar, ele é corintiano, ele é isso, ele é aquilo, meu irmão, eu já falei, tem que chegar, vestir a camisa e jogar bola, você pode torcer, cara, para quem você quiser, para o time aqui da vila, você pode torcer, está tranquilo, chegou, vestiu a camisa, representou, bateu no peito, entregou, você está recebendo em dia, entregou o que você teria que ter entregue ali, acabou, cara, acabou, era a mesma coisa o Ramires, ganhava um milhão de picanhas por mês, chegava, nas partidas não entregava, ficava fora de jogo, é isso que a gente não quer, então, se o Palmeiras conseguisse fechar realmente com o Davi Luiz, seria perfeito, seria perfeito, a gente teria o Luan ali, que considera um bom zagueiro reserva, um bom zagueiro reserva, está ok, é isso, mas, para falar a verdade, a gente não pode depender do Luan, então, fechando com o Gomes e um Davi Luiz, meu Deus do céu, que zaga seria, seria show de bola, e eu quero saber a sua opinião, beleza? Rapaziada, promoção dos dias dos namorados, já começou na loja Porcolândia, a maior loja temática do Palmeiras do mundo, eu disse do mundo, tem mais de 2 mil itens, todos licenciados e diferentes dentro da loja, beleza? Cupom de 10% de desconto, carta na rede, quem é membro do canal, tem um cupom de 15% de desconto, pode ir em qualquer Netshoes, pode ir em qualquer dessas lojas de esportes, vocês não conseguem cupom de 15%, e lá parcela em deca vezes, em deca vezes, nenhuma dessas lojas faz em 10%, faz tudo em 7 vezes, 8 vezes, beleza? Rapaziada, então, agora de manhã é isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, avante palestra sempre, e falhou!